Quando a feira em Benavente O trote, uma charrete, catita, também bonito, galope E nos cartazes de tuiros, bem por cima dos anúncios Vê-se o mais novo dos beigas e o mais velho dos anúncios Vê-se o mais novo dos beigas e o mais velho dos anúncios Quando a feira em Benavente, há mundo de tradição Há tascas e vinho-tinho para alegrar o coração Música Quando a feira em Benavente, cheira a sardinhas assadas Passam coros e cabrestos em luz e dias manadas Quando a feira em Benavente, tenham todos a certeza De que aquilo é festa rija, antiga portuguesa Passam campinhos e carro, cavalos em belo trote Uma charrete, catita, também bonito, galope E nos cartazes de tuiros, bem por cima dos anúncios Vê-se o mais novo dos beigas e o mais velho dos anúncios Vê-se o mais novo dos anúncios Vê-se o mais novo dos anúncios Quando a feira em Benavente, há mundo de tradição Há tascas e vinho-tinho para alegrar o coração Vê-se o mais novo dos beigas e o mais velho dos anúncios Vê-se o mais velho dos anúncios Vê-se o mais novo 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 dos anúncios Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal